Tu tá usando VPN pra acessar o X e tá achando que não vai ser pego, né seu vacilão? Ah, assiste o vídeo até o fim que eu vou te botar pra chorar, cara. Eu vou mostrar que você vai ser pego, vai pagar uma multa, receber uma transoba desse tamanho no lombo e depois vai ficar chorando. Vou mostrar pra você um monte de vacilão que tá acessando o X. Então fica comigo até o fim porque eu sou o Soneco e esse é o Bota a Boca no Mundo. Galera, a questão é a seguinte, tem um monte de gente que tá usando o X que se tá achando que não vai pagar multa porque tá usando VPN. Cara, isso é um engano. Quem te fala isso é porque não raciocina. Existem várias maneiras de você ser pego e eu vou te mostrar apenas duas delas, tá? Porque se eu tiver na equipe que for contratada pra poder fiscalizar e descobrir quem acessou o Excel, ó, empurre você com facilidade, valeu? Então fica ligado só. Vamos primeiro conversar sobre uma galerinha que tá acessando. Vai ser rapidinho, eu não vou ficar me segurando muito. Cinco parasitas confirmados que tão acessando o X, tá? E aí no fundo dizendo, eu vou botar a carinha deles aí pra vocês ficarem ligados. Um deles é o Nicole Chupetinha, o outro é o Dudu Bananinha e tem mais três petistas, tá? Que é pra galera não chorar. Tem aqui, ó, Vicente, Paulo da Silva, o Vicentinho, Paulo Paim e Reginaldo Lopes. Então segura, galera, por que que esses parasitas tão usando VPN e falam que vão continuar usando? E se você tiver usando que nem eles, tu vai se dar mal. Primeiro pelo seguinte, existem várias maneiras de você ser pego. Uma delas é, tu tá usando VPN, a conexão é privada, ela não vai ser interceptada no meio do caminho, ninguém vai ver o que que você está fazendo. Mas, você está acessando uma rede que todo mundo sabe qual é, que vai ser quem? O X. E aí é só investigarem se você tem postagens no período em que estava bloqueado. Pronto, essa é uma maneira simples de você ser pego. A outra maneira é o seguinte, vê se você curtiu. Mas aí você é um cara malandro e fala assim, Ah, Sundeel, eu só vou navegar, eu não vou curtir, eu não vou publicar. Bom, eu tenho uma péssima notícia pra te dar também. O X quer voltar a trabalhar no Brasil. Pra isso, ele vai ter que seguir as determinações legais. E aí o juiz faz o seguinte, Ô, Musk, eu quero uma relação de todos que acessaram o X durante o período de bloqueio. Todos os usuários brasileiros que acessaram. O que o Musk vai ter que fazer? Vai ter que simplesmente mandar a lista. Na lista vai conter o IP que você estava usando, e você, não, mas o IP é de VPN. Calma, cara, não se assusta, não, vamos devagar. Vai estar lá o dia do seu login, e vai estar lá o seu acesso com o seu IP. E aí você vai dizer, não, mas pô, eu acessei de fora do Brasil. Primeiro, VPN tem IP. Como a galera não tem muita criatividade, vai um monte usar o mesmo IP. Aí vai ter milhões de pessoas no Brasil usando o mesmo IP. Resultado, os caras já vão saber. Isso daqui é uma conexão registrada por um VPN, o seu usuário. E aí o que eles vão saber? Que você usou VPN pra poder burlar. Já é uma das descobertas. Simples, simples, fácil, fácil. Não tem como você fugir. Aí você vai querer argumentar, tipo, pô, não, mas eu estava fora do Brasil, esse IP aí é de fora do Brasil. Galera, você é malandrão. Você, tipo, 11h59, estava aqui no Brasil, acessando o ex, aí o ex caiu. Aí quando chega a meia-noite e 10h, você está com o IP do Japão. Teletransporte, né? Eu não vou nem continuar. Existem várias maneiras de mostrar que você usou uma VPN pra poder acessar o seu perfil no Twitter, e com isso você vai ganhar multa. A menos que você consiga provar que você estava fora do Brasil. Isso são detalhes jurídicos, eu não vou entrar nessa. Vocês vão ficar chorando, mas a verdade é essa. A VPN vai proteger sua conexão de ponta a ponta. Mas como você estava acessando o ex, é simples, é só pedir uma relação de todos os brasileiros que acessaram o ex no período de restrição e pronto, meu irmão. Você já tomou a multa. Agora vamos lá. Sabe quanto é que é a multa? 50 mil diários. Você nem sabe o que é isso, né, cara? Mas eu fiz uns cálculos maneiros pra você que é preguiçoso e não gosta de calcular. 50 mil diários? Se você trabalhar o ano inteiro ganhando um salário de 4.166,66 reais, isso dá em 12 meses 50 mil reais. Significa que você tinha que receber um salário mínimo de 4.166,66 reais e não comprar nenhuma bala. Passar fome durante o ano inteiro pra conseguir pagar essa multa em um ano. Agora se liga. Se você é pobre que nem eu e você recebe só um salário mínimo, a parada piora pra você, Mané. Sabe por quê? Porque você vai demorar 2 anos, 11 meses e 13 dias. Vamos arredondar pra 3 anos trabalhando sem comprar nada, nem uma bala juquinha, só pra poder pagar uma multa de 1 dia que você acessou. Agora, 50 mil vezes 10 dias, sabe quanto é que dá, Mané? 500 mil, 500 mil é igual a meio milhão. E aí é que eu falo, aqueles parasitas políticos que estavam usando o X. Eles recebem do nosso dinheiro, somos nós que pagamos a grana deles. E esses caras acessando durante 10 dias já dá meio milhão. Cara, é um absurdo. Como é que vocês não ficam puto com isso? Eu fico, eu fico. Porque como eu falei, se um cara desse desse 50 mil pra você, seria o equivalente a você trabalhar durante um ano recebendo um salário de 4.166 reais, 66 centavos. Isso é grana pra cacete, galera. Esses caras ficam escarnecendo, tirando onda com a gente. E eu quero saber o seguinte, até quando vocês vão aceitar esse bando de palhaço que a gente elege como político a fazer isso com a gente? Hein? E você, o que você vai fazer se você tiver que pagar essa multa? Quem recebe o salário de 4.166 reais, 66 centavos, se ganhar isso durante todo o mês, e você der 10 acessos no Twitter, cara, você vai ter que passar 10 anos pagando essa conta, sem nem comprar uma bala. E você que ganha um salário mínimo vai passar 30 anos da sua vida pagando essas parcelas sem poder gastar nada. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter que entrar na justiça, vão forçar você a parcelar isso, e já pensou você ter que morrer pagando isso, cara? Então acorde, deixe de ser trouxa. Não acesse essas redes sociais. Espere o bloqueio cair, espere as coisas legais acontecerem, e não dê moral pra um gringo FDP que tá querendo vir aqui no Brasil pra poder mandar, porque você não tem noção da implicação disso. Se o Musk conseguir fazer o que ele quer e não respeitar a lei brasileira, sabe o que acontece amanhã? O carro que você compra, aquele Fordzinho, aquele BYD, não importa a marca, aquele videogame, o seu Playstation 5, o Xbox, a Microsoft, é tudo gringo, nenhuma empresa brasileira. E aí, quando o seu produto der defeito, e o Procon vier e tentar fazer algo contra eles, falando que eles precisam te dar a garantia, precisam devolver o seu dinheiro, precisam te respeitar, sabe o que eles vão fazer? Eu não vou respeitar nada, porque eu não sou do Brasil, eu não vou nem botar representante aí, tá ligado? Quem quiser comprar meus produtos que compre, e eu não vou dar a garantia nenhuma, meu irmão, o problema é de vocês se virem. É nisso que vai acontecer, se o Elon Musk conseguir ter sucesso nessa porcaria que ele tá tentando fazer. Transformar o Brasil numa casa de puro. Já sabe, né? Já somos governados pelo filho delas. Vamos ser a casa delas também. Então, acordem, pessoal. Eu sou o Sander, e se for Bota a Boca no Mundo, me seguir e compartilha. Valeu? Tchau, tchau.